Suplementos são cada vez mais procurados por atletas de vários esportes, ciclistas, maratonistas e musculação. Com a correria do dia a dia, para alguns fica difícil controlar a alimentação. Então a solução, claro que com orientação, é utilizar suplemento. Suplementos são variados, a gente tem a linha de proteínas, que entram aminoácidos como BCAA, a gente tem o whey protein famoso, albumina, caseína. Então cada um é específico para um momento. Então a gente tem os carboidratos também, que entram oxmês, platinose, derribose. E temos também a linha de termogênicos. Então tem cafeína, compostos que incluem citros e L-carnitina. Então a gente tem variados tipos de suplementos, cada um específico para um momento. Quando falamos em suplemento, ainda há quem confunda com anabolizante. Mas são completamente diferentes. O suplemento, ele é entendido como um alimento mesmo. Ele suplementa de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a necessidade do atleta, ou praticante de atividade física. Já o anabolizante, ele é o hormônio mesmo. Então a gente, geralmente isso é prescrição médica, não tem relação com nutrição ou com a suplementação. É de acordo com a necessidade da pessoa e aí é o médico que avalia e prescreve se necessário. A suplementação não. A suplementação entra como alimento, a gente suplementa uma proteína, às vezes porque a gente precisa aumentar a ingesta diária, de acordo com o nível de atividade física. Então é completamente diferente. Para atender a demanda dos atletas, esta franquia chegou recentemente a Poços, trazendo uma proposta diferenciada. Hoje a gente está aqui fazendo degustação de proteína, até mesmo para eles estarem conhecendo. E a gente está aqui para dar uma consultoria, para estar ajudando, para dar toda a informação possível que eles possam, para estar motivando todos. Para divulgar e comprovar, os atletas patrocinados pela marca contam sobre suas experiências com o suplemento. O suplemento é muito importante, não só para quem pratica musculação, mas qualquer tipo de atividade física, ou até mesmo quem, às vezes, alguém tem algum problema também. Tem muita gente que está em uma cama de hospital, às vezes não pode estar fazendo, comer alguma coisa sólida, e tem que estar fazendo uso de proteína líquida, entendeu? E eu, geralmente, faço uso do whey protein, que é para você jogar proteína para o músculo, para ter a síndice proteica. Faz cinco anos que eu já utilizo a suplementação, e eu utilizo para melhorar toda a performance do atleta, que, como um todo, ele se encaixa junto com a dieta, e ele melhora todos os resultados em uma proporção, posso dizer assim, considerável. Outros dois atletas que também usam o suplemento vão participar de competições importantes. William Gustavo vai estrear no campeonato IFBB Minas, de fisiculturismo. É um campeonato estreante, que eu vou estar competindo, na categoria Mens Fisic, e é meu primeiro campeonato. Então, é o campeonato estreante, eu tenho que passar por esse campeonato para subir no estadual, e no campeonato brasileiro de fisiculturismo, na categoria Mens Fisic, que é a categoria que eu vou competir. Já Cristian Oliveira foi eleito garoto fitness nesse ano, e já recebeu proposta para o Mister Brasil. Comecei a tomar por causa que não conseguia seguir uma alimentação regrada, e o suplemento conseguiu chegar ao objetivo, conseguia chegar na quantidade de proteína necessária, quantidade de capacidade necessária para a recuperação muscular. Como não consigo comer toda hora, o suplemento acaba suprindo isso, isso que é o suplemento alimentar, ele vem para suprir uma alimentação saudável. Mas parece que foi para a galera.